Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa ao vivo, além da pauta. Essa semana a gente está falando sobre os impactos da inflação, aumento das taxas de juros na vida de todos nós consumidores, das empresas também. E que de uma forma tudo está interligado, né Kátia? É uma cadeia. Exatamente. Hoje a gente traz mais especialistas para a gente fechar essas discussões que a gente vem desde a terça-feira. Porque é uma discussão realmente, Kátia, que indo a fundo a gente vê o quanto impacta principalmente esse aumento das taxas de juros, da inflação na vida do menos favorecido. O que tem a menor renda, infelizmente. E você viu que hoje, eu estava vendo nos jornais, né, que a cesta básica de Aracaju foi a mais cara do país, uma inflação de 0,90%. Aliás, acima da média nacional que ficou em 0,54%. É realmente, e aí o impacto é mais doloroso porque lá na cesta básica é onde as pessoas precisam, tem necessidade de se alimentar e comer. Recebe o seu salário e ele gasta a maior parte dele justamente com os itens essenciais. E aí a carga dos impostos, os juros, tudo isso, quem acaba absorvendo as pessoas de menor renda. E corrói completamente, né, o salário e o que poderia ser feito com esse salário, né. Mas nós vamos falar mais sobre esse assunto ainda com especialistas. Antes, porém, nós vamos acompanhar uma reportagem feita pelo colega Marcos Borges, fazendo um resumo do que nós temos discutido desde a terça-feira. Vamos acompanhar. O resultado ficou acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de 5,25%. E os combustíveis foram apontados como os principais vilões para as altas nos preços. Considerando os 12 meses de 2021, o etanol apresentou inflação de 62,23%, a gasolina, 47,49%, e o óleo diesel, 46,4%. No início do mês, o governo federal anunciou o aumento na taxa de juros, alcançando 10,75%. Em quatro anos, foi a primeira vez que os juros chegaram a dois dígitos. Problemas que, segundo esse economista, ainda são frutos do descontrole econômico causado pela pandemia. Com certeza, a pandemia desestruturou a economia mundial. A gente teve muita dificuldade de ter acesso a matérias-primas, insumos. Diversos produtos e serviços acabaram ficando mais caros. Por quê? Porque justamente quando você tem essa desestruturação da economia, os fornecedores não conseguem fazer suas entregas. E quem está ali produzindo, tentando entregar o seu produto ou o seu serviço, acaba tendo dificuldade de ter acesso a esses bens e serviços. O que, no final das contas, significa aumento de preço para o consumidor. Para os consumidores, tais reflexos como as altas nos preços já estão sendo sentidos há tempos. Como no caso do servidor público Joatã, que vive com a mulher e uma filha. No início do ano, temos que levar em consideração os impostos, que fazem muita diferença no nosso orçamento familiar. A exemplo do IPVA, o IPTU, entre outros que a gente precisa elencar. Fora isso, a gente está vivendo uma inflação fora do comum, que os alimentos estão em constante alta. E, queira ou não queira, isso necessita que a gente faça reprogramação, a gente se planeje, a gente faça substituições. Então, a situação para a gente hoje é uma situação tanto que delicada para o planejamento financeiro familiar. Somada às altas de preço, a população brasileira tem sofrido com a queda na renda. Segundo dados do IBGE, o número de desemprego caiu em 2021. Ainda assim, atinge mais de 12 milhões de pessoas no país. Somada a isso, também houve queda na média salarial, que atingiu o número de R$ 2.444, considerado o menor número desde 2012. E para tentar equilibrar as dificuldades, o jeito é apertar o cinto e usar da criatividade. O povo brasileiro é um povo trabalhador. Então, hoje estamos buscando serviços, inclusive como o bico, para poder agregar nosso orçamento familiar. Estamos fazendo substituições. Então, alguns produtos que eram comprados antes não são comprados hoje. São substituídos por outros mais baratos, mais em conta. Enfim, é todo um jogo de cintura que é feito dentro da sua casa e por sua família, para que consiga fazer a administração correta das contas de sua casa. De acordo com o presidente da Associação Comercial de Sergipe, a SESI, Marco Pinheiro, o atual momento no país não se restringe a questões econômicas locais. A economia mundial está globalizada, portanto, não se consegue fazer uma análise sobre a economia local sem falar num cenário nacional e, inclusive, num cenário internacional. A pandemia nos trouxe algo em caráter mundial. Por isso, nós trazemos para a política nacional e para a política local. Com a parada total da produção, nós temos o quê? A falta de produtos. A falta de produtos leva ao aumento de preço. É algo natural. Ora, isso não é benéfico para a sociedade, não é benéfico para o comércio, muito menos para o setor de serviço. Para Marco Pinheiro, a situação é de analisar e buscar soluções que efetivamente ajudem ao país a retomar o crescimento econômico. Isso é mais um desafio que nós encaramos em ver de que forma a nossa instituição pode contribuir dentro do nosso cenário local, apresentando sugestões às autoridades, sejam elas estaduais ou de todos os municípios, para contribuir nessa retomada com políticas públicas de incentivo e voltada para o micro e pequeno empreendedor, que é quem movimenta a nossa economia e é quem detém, por estudos do IBGE, comprovados através de análise do SEBRAE e da junta comercial, onde nós temos 86% de todo o emprego de Sergipe está voltado para o micro e pequeno empreendedor, seja ele do comércio, da indústria, do setor de serviço ou do agronegócio. Algo que o economista Rodrigo Rocha não acredita que vai acontecer em pouco tempo. Foi um impacto muito forte, a pandemia ainda está aí, a gente ainda não sabe exatamente quando é que ela realmente vai ser totalmente controlada e alguns estudos indicam que a gente vai levar aí de 5 a 10 anos até ter efetivamente a economia reorganizada, porque a gente teve o que se chama de desorganização das cadeias globais de fornecimento, ou seja, o mundo todo passou por esse sofrimento de não ter peças suficientes, de não ter insumos, matérias-primas e tudo isso tem um impacto muito forte que não é resolvido no curto prazo. Está aí, ouvimos especialistas, o Marcos Borges foi ouvir pessoas que podem dar, trazer luz a essa questão que é tão complexa e tão impactante. em nossas vidas, na sociedade como um todo. E aí tem, claro, várias ramificações de impacto, começa a mesa, mas vai para o emprego, vai para o crescimento econômico, vai, enfim. Vamos conversar com quem entende do assunto, Sara Medeiros. Vamos receber aqui o Fábio Rodrigues Moura, que é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe. Professor Fábio, seja muito bem-vindo ao Além da Pauta. Tudo bem com o senhor? Obrigado, boa tarde. Carate e a Sara, boa tarde. Tudo bem? Bom. O senhor poderia nos explicar um pouquinho como é que funciona essa relação entre o aumento dos juros e a inflação? E se há uma proporção que possa ser aplicada para dar um equilíbrio nisso? Muito bem. Na verdade, esse mecanismo de utilizar a taxa de juros para conter a inflação é um dos mais famosos mecanismos utilizados pela autoridade monetária dos países, digamos, o Banco Central, para tentar estabilizar a economia. A missão de um banco central é justamente promover a estabilização da moeda, evitar que a inflação se descontrole. E aí ele possui esse instrumento, que é, digamos, uma taxa de juros oficial ali do país para tentar balizar, controlar essa inflação. Essa é a missão de qualquer banco central, inclusive o nosso. Então, o nosso banco central verifica o andamento da inflação aqui no nosso país e decide, via o COPOM, Comitê de Política Monetária, qual vai ser o novo nível da taxa Selic, que é a nossa taxa oficial de juros, se acima ou abaixa. A ideia é muito simples, proposta pela teoria econômica. Se a taxa de juros cresce, isso desestimula... Bom, aí tem algumas coisas interessantes, mas vamos pensar do básico. Desestimularia a demanda, principalmente via canais de crédito. Ora, se o juros está mais alto, isso desestimularia a tomada de crédito, porque os juros dos bancos também crescerão. Podemos conversar um pouco melhor sobre isso. E aí, com menos crédito, menos demanda. Com menos demanda, os preços acelerariam menos. Veja que a lógica não é muito complicada. Mas veja, a lógica não é complicada quando a gente pensa nesse mecanismo básico entre inflação de demanda e os juros para controlá-la. O problema é que existem muitos outros mecanismos envolvidos e distorções também que dependem do país em questão. Isso não é como uma panacea ou uma lei definitiva e global para ser aplicada em todo lugar da mesma forma. Por exemplo, você fez a pergunta, existe algum nível de equilíbrio? Isso é uma discussão de décadas dentro da teoria econômica, da discussão da ciência econômica. Então, não é algo simples, pelo contrário. O raciocínio pode até ser simples, de certa forma. Mas a definição de uma taxa de juros ótima, por exemplo, ideal, é muito complicada. E, como eu falei, existem muitas distorções adicionais. Por exemplo, o que estamos vivendo atualmente é muito mais uma inflação de custos do que de demanda. Ok, existe uma certa recuperação, por exemplo, de setor de serviços, mas nós vimos pela reportagem que o salário médio teve uma redução, o desemprego continuou muito elevado. Então, mesmo a economia se recuperando um pouco, o que nós estamos presenciando é uma devastadora inflação de custos. Combustíveis, energia, alimentos, o câmbio influenciando bastante essa elevação dos custos, como foi colocado, inclusive, na reportagem. Então, como nós não estamos passando por uma inflação de demanda em si, questiona-se muitas vezes até onde vai o poder desse controle via taxa de juros. Porque, realmente, o mecanismo torna-se muito mais complexo. Os canais começam a ficar muito variados do que apenas tentar controlar a nossa demanda, a nossa tomada de crédito. Veja, novamente, lembrando, isso seria o mecanismo mais básico. Mas acho que todos conseguem perceber que tem muito mais envolvido. E esse é o grande debate na economia. Quando nós temos muitos mais fatores envolvidos nessa inflação, que está formando essa inflação, torna-se também mais difícil que a taxa de juros possa controlá-la com mais força, com mais firmeza. Só que aí entram também vários outros detalhes, que, na verdade, não são tão detalhes, são pontos importantes, quer se queira ou não. Então, quer ver um deles? É a perspectiva que o país passa para o mundo de que está fazendo o dever de casa. Por exemplo, se o Banco Central não faz nada com a inflação nossa descompensada, isso passa uma imagem, não só interna para os agentes internos, mas também externa. Então, o Banco Central precisa se preocupar com a imagem que está passando do país. Ora, a inflação está subindo e a autoridade monetária, responsável por controlá-la, não vai fazer nada? Não, então vamos elevar os juros. Mas, espera aí, será que a elevação desses juros vai, de fato, trazer inflação para a meta, que é de apenas 3,5%, já estamos em mais de 10%, veja, muito complicado se definir isso, mas é necessário passar uma imagem de bom moço, de que o Banco Central está fazendo alguma coisa, então é inevitável que a taxa de juros fosse aumentar, já é o oitavo aumento sucessivo, então, certas coisas são assim, inevitáveis, tem que ser feito para que se passe a imagem de que está se cumprindo com a estratégia usual de combate à inflação, que é elevar os juros. E aí entra também um outro aspecto importante, principalmente aqui no caso do Brasil, que são os bancos, o setor financeiro, apesar de ter surgido recentemente muitas fintechs, operadoras de cartão, empresas que foram abrindo, oferecendo mais facilidades no mercado financeiro, ele ainda continua sendo muito concentrado, são poucos os bancos que dominam o mercado, isso faz com que o crédito nosso seja extremamente caro, eu acho que não precisa nem falar isso, todos aqui sabem muito bem do que estamos conversando. E veja, os bancos, eles não são obrigados a selic para os seus contratos, ela é uma balizadora, uma base, a taxa de juros cobrada no seu crédito pode ser maior ou menor. Qual é o grande problema do Brasil? falando diretamente do impacto dessa taxa de juros mais elevada. Quando a taxa selic estava baixa, a 2%, eu desafio aqui alguém a relatar se viu alguma mudança muito substancial no seu crédito ofertado. se a sua taxa de juros para o seu crédito pessoal, para o seu imóvel se reduziu a 2%, 3% ao ano, veja bem, então nós temos o que a gente chama de distorção no sistema financeiro. Quando a selic é baixa, muitas vezes, nós, os consumidores, o povo, nós não vemos uma redução grande nas nossas taxas de juros, as pessoais, para o seu imóvel, talvez para a sua empresa, mas quando a taxa selic aumenta, os bancos acompanham, e aí sim, você vai verificar um aumento na taxa de juros de um imóvel que você queira adquirir ou de um crédito pessoal. Então, essa desigualdade, ela é terrível para todos nós, e é algo muito comum aqui no país. Então, tem esse agravante, agravante esse, que não ocorre em outros países. Então, a gente ainda passa por isso. É aquela ideia, a taxa de juros mais baixa deveria nos beneficiar, correto? A gente passou por um problema terrível, estamos passando ainda da pandemia, mas mesmo assim, muitos não devem ter visto um efeito muito prático no seu dia a dia, na sua tomada de crédito individual. Mas quando a taxa de juros aumenta oficial a nossa taxa selic, nós vemos rapidamente como os bancos se ajustam, elevando as suas taxas também para acompanhar, afinal, é a taxa base do país, não é? E aí, a gente vê esse efeito direto, rápido, no seu crédito, nos seus contratos de crédito. Eles ficam muito mais penosos. Então, isso prejudica a nação como um todo. Ok, isso freia a tomada de crédito? Freia, com certeza. Mas, na verdade, nossa demanda já está reprimida faz muito tempo. Então, de fato, agora, a gente se questiona. O mercado, vocês vão ver, talvez não questionem muito, porque o mercado espera por isso. Ele espera uma elevação da selic porque é o natural em um momento de inflação descompensada. Mas, talvez, nós, consumidores usuais, devemos se questionar. Poxa, qual é o exato efeito disso? Afinal, o crédito agora está mais caro, mas tudo está mais caro. Então, os alimentos estão mais caros, o combustível está mais caro, a energia está mais cara e agora o meu crédito vai ficar mais caro. Veja como a situação é danosa. E a gente entra em um ciclo muito prejudicial para a economia e para as pessoas, para a base, que é quem mais é afetado, sem sombra de dúvida. Então, a gente realmente entra em um período muito complicado até que essa inflação de custos, esse choque de oferta seja estabilizado, como foi passado na matéria, até que o mundo se ajuste mais e, na verdade, o Brasil consiga reagir melhor também, porque a gente tem diversos problemas conjunturais e políticos que impedem esse ajuste mais rápido do nosso, outros países já estão tentando se ajustar mais rapidamente, até que isso aconteça, esses choques de custo podem continuar e a inflação pode continuar crescendo e vai continuar crescendo com crédito ainda mais caro, então veja qual é a situação que o povo passa. A conclusão realmente não é das melhores tendem em vista o cenário que estamos agora. É verdade, professor Fábio, e a gente sabe que essas manobras feitas pelo Banco Central de aumentar essa taxa selic, essas taxas de juros, é justamente para conter, barrar esse consumo das pessoas, a gente está vendo que a crise financeira, o aumento dos preços, como você bem colocou, alimentos, itens básicos, combustível, energia elétrica, estão lá nas alturas, já está deixando os consumidores com o consumo abalado, e mesmo assim a inflação ela não diminui, não é isso? Perfeito, essa é toda a discussão que nós temos que ter, é importante que os ouvintes consigam racionalizar sobre isso, porque isso é fundamental, nós deveríamos aprender isso na escola, inclusive, a inflação, ela pode ter duas causas principais, dentro da ciência econômica estudamos mais algumas outras, mas duas principais, a de demanda e a de custos, a demanda está aquecida, nós passamos por um momento disso, recente na história da economia brasileira, a demanda está aquecida, as pessoas comprando, demandando crédito, é claro que a inflação ela aumenta, isso é inevitável, isso é a reação da oferta frente ao aumento da demanda, uma das leis mais básicas que nós temos no nosso mundo, ok, nesse caso, existe um fechamento muito mais simples de se perceber, entre um lado, a inflação crescendo via aumento da demanda e o outro lado, o Banco Central tentando frear essa demanda via taxa de juros e, consequentemente, ao frear essa demanda, freia o aumento dos preços e a inflação tenta ser controlada dessa forma. Ok, parece fazer sentido e faz, agora, a inflação que nós estamos passando está muito longe de ser deste tipo, a inflação que estamos passando é da pior possível, que são esses choques de custo de oferta que fazem com que os produtores reajam velozmente e ferozmente ao mercado internacional e também ao mercado interno, elevando bastante os seus preços, nós vemos aí itens básicos de alimentação que tiveram aumentos que competem com o da gasolina e do álcool, itens muito básicos de alimentação do dia a dia, uma coisa inacreditável, mas, enfim, então, esses choques de custo fazem com que os produtores reajam muito mais velozmente, os preços se aceleram muito mais rapidamente e aí o efeito da taxa de juros da Selic torna-se menor, é inevitável também, não tem como esperar que ela atue tão rapidamente quanto frear nossa demanda, porque nossa demanda já está freada, as pessoas não estão conseguindo nem consumir cesta básica, então, agora, além disso, para aqueles que pensavam em adquirir algum instrumento de crédito para uma compra pessoal, aquisição de algum imóvel ou coisa que o valha, ainda vai passar por esse desafio adicional, porque podem ter certeza, os bancos reagem rapidamente a aumentos da Selic, mas a quedas da Selic, não, esse é o problema também do nosso setor financeiro. E como a gente vê também, nos combustíveis, quando aumenta, na bomba a gente vê rapidinho, esse aumento chegando para nós consumidores, quando baixa lá na refinaria, a gente não percebe na ponta nós consumidores essa redução. É verdade, e aí há uma sensação de que nós vivemos o tempo inteiro na mão de vilões, de pessoas, da indústria, enfim, de empreendedores que estão sempre de olho no pior, naquele cenário em que ele pode ainda apertar um pouco mais os parafusos do consumidor, essa é a sensação que nós temos. Então vivemos o tempo inteiro nessa caixinha apertada que alguém está sempre pronto para apertar mais um pouquinho independente da conta chegar para ele num tom mais elevado ou não. Essa é a sensação, professor? Com certeza, e esse é um caso interessante porque é o que a gente chamaria da disputa pela renda. É quem consegue extrair mais renda um do outro? Serão os consumidores dos produtores ou os produtores dos consumidores? E é lógico saber quem tem mais força nessa relação, né? Sim. Essa disputa é muito clara de saber quem vence quem vai vencer. Então a nossa força é muito pequena frente a esses grandes agentes que dominam o mercado e quanto mais concentrado, quanto menos concorrência tiver no mercado, pior. Além disso, há toda uma questão de preços controlados e muitas outras coisas que podem interferir nisso. Mas podemos englobar nessa questão da concorrência e competição de mercado. Mercados muito controlados tendem a ter justamente isso. é muito difícil que a gente leve a melhor. Claro que sim. Os produtores e poucos, quando há poucos no mercado, é que vão extrair a nossa renda com muito mais facilidade. E outra, muitos produtores se valem numa situação de se acostumar com o estado atual das coisas. Então, na medida que a população se acostuma com um combustível a seis reais que seja, eles se valem disso para... Bom, é necessário reduzir o combustível, digamos agora, de seis para cinco e quarenta, devido a uma redução na refinaria, sim. Mas eles podem fazer isso de forma mais devagar. O mercado consumidor acaba se acostumando. Então, não é essa necessidade de reduzir tão velozmente. Isso é uma coisa também muito prejudicial. É o tempo em que os preços se ajustam. Os preços sobem muito mais rapidamente do que caem. E todos percebem isso. Isso também é uma distorção que o nosso mercado sofre. Então, na medida em que se acostuma com um certo nível das coisas, os produtores, obviamente, principalmente aqueles mercados que têm poucos produtores, se valem disso. E se é necessário reduzir, isso pode ser feito de forma mais lenta para garantir lucros maiores por mais tempo. Quem sofre é sempre a gente. Claro, essa naturalização das coisas, aliás, em tudo. Quando a gente naturaliza, a gente vai deixando, se deixando levar e vai se criando um monstrinho que, de vez em quando, fica difícil de controlar. Mas, professor, minha pergunta é a seguinte. Em 2008, lá atrás um pouquinho, o país viveu uma grande crise econômica. Uma crise que teve vários, um reflexo bem duro, não só internamente, mas também no mercado internacional. Esse resultado que vivemos hoje é fruto do que tivemos lá atrás ou aquilo ali lá atrás estancou em algum momento e vivemos um cenário novo do ponto de vista econômico? Olha, eu diria que o momento de 2008, 2009, até que foi bem recebido, entre aspas, pelo nosso país, até que a gente conseguiu se controlar relativamente bem melhor a outras grandes economias, como a nossa na época. Agora, existiam diversos fatores envolvidos naquele momento e esses fatores foram desaparecendo ao longo do tempo. Então, nós não temos as mesmas bases que tínhamos antes por uma série de fatores. Eu não diria que o que está acontecendo agora é um reflexo latente do que foi feito ou do que aconteceu exatamente em 2008, 2009. Na verdade, o que temos agora é um descompasso completo, principalmente bases legais, bases institucionais que nunca foram tratadas aqui no nosso país. Então, chega-se o momento em que, isso é de praxe, quando a bonança passa e momentos de aperto chegam, se o seu país não estiver bem solidificado com boas estruturas, não vai suportar. Naquele momento, na verdade, durante todas essas últimas décadas, a gente deixou de fazer muita coisa. Eu não estou falando de reformas mais, digamos assim, que afetam muito a população como uma reforma da Previdência, uma reforma do mercado de trabalho. não é nem isso que eu estou falando, porque isso também cabe muita discussão, mas muitas reformas institucionais para desburocratizar o mercado, facilitar a entrada de bens e serviços externos para reduzir o nosso custo, tentar abrir mais um mercado, enfim, uma série de políticas ou programas que poderiam ser implementados para que, no momento em que, o que a gente chama na economia de ciclo de negócios, no momento em que nós podemos eventualmente entrar em um ciclo de baixa, isso pode acontecer o tempo todo, inclusive devido a pandemias, por exemplo, no momento em que nós entramos em um ciclo de baixa, que o país esteja preparado para lidar com isso. Então, a gente deixou de fazer o dever de casa nesse caso, deixou de criar as bases mais sólidas, a gente se aproveitou de momentos de bonança no mercado externo, de balanço comercial elevado, muita entrada de dólar, mas isso foi muita ingenuidade achar que isso perduraria por mais quanto tempo, 10, 20 anos, todos os países passam por ciclos, todos, isso é da história humana e da história das economias mundiais, então a gente precisa lidar com isso e nós temos uma dificuldade grande em lidar com isso aqui no Brasil. Professor Fábio, essa alta da taxa Selic, além de aumentar os custos para a população também, ela também aumenta os gastos com a dívida pública e de que forma, qual o efeito, na verdade, que isso pode ter na nossa economia? Muito bem colocado, quando a taxa Selic aumenta, os títulos públicos agora custam mais para o governo, porque veja bem, se o governo quer vender um título para você, ele agora vai pagar a taxa Selic e às vezes pouco mais, antes com a Selic a 2%, o custo desse título para nós, ora, veja bem, quem paga não é o governo, somos nós, é claro, então o custo de um título para a população era muito mais baixo, você tinha uma taxa anual muito pequena, agora com a taxa 10,75, o custo desse título é muito mais elevado, isso é bom para quem investe, claro, óbvio, está recebendo agora um juros maior, mas pagar esses juros agora, de forma contrária, torna-se mais elevado, e como é a sociedade que banca esse custo, isso também prejudica as contas públicas, que no fim das contas prejudica toda a sociedade, porque com mais recursos sendo destinados a pagamento de juros, menos recursos destinados a qualquer outro setor que o governo pudesse investir, outra coisa, se fica muito oneroso o pagamento desses juros e o governo sequer cogita não pagar esses juros, é aí que a imagem do país é arruinada, mas veja a situação em que um governo se coloca, você aumenta a taxa de juros, sabe que vai ter que pagar mais, está em uma situação muito complicada, sabe que tem que honrar com aqueles compromissos, vamos ter uma mudança de governo ou não em breve, se sequer haver qualquer direcionamento para não honrar com esses compromissos, isso pode levar a uma desestabilização ainda melhor, eu vejo como a gente fica pressionado quando a taxa selic aumenta, o sistema financeiro pressiona a agenda, o governo se pressiona também e agora fica muito mais custoso honrar com os compromissos que já fez e com os novos que vão fazer, então isso tudo é realmente bem complicado. Professor, além de subjuros, haveria alguma outra alternativa que pudesse ser adotada? Olha, eu vou ser muito sincero, do ponto de vista de um banco central, não haveria outra opção para ele fazer o que fez, novamente porque ele está comprometido com uma certa agenda que tem que cumprir, isso não é apenas o nosso banco central, isso é o dever de uma autoridade monetária, o banco central sabe que tem que aumentar as relíquias porque é o dever dele tentar concluir essa taxa de juros, ainda que a gente possa fazer vários questionamentos de tudo e da verdade disso, e da distorção que a gente está começando aqui, mas é como se fosse, é a missão dele, então você, por exemplo, se estivesse na posição do presidente do banco central, ali, junto com os demais do Copom para descer a taxa de juros, todos ali sabem, não há um outro caminho nesse momento se não elevar esses juros para dar um recado ao mercado de que você está fazendo o que tem que ser feito. A questão é que, o que talvez a gente poderia discutir aqui, o que levou a esse aumento inflacionário e se o país poderia ter criado um mecanismo para evitar que a inflação galopasse tanto assim, porque se a inflação não chegasse agora aos dois dígitos, o banco central não iria elevar a Selic porque não haveria motivos para tal. Então, essa realmente é uma situação complicada de apontar os culpados, porque, por um lado, o banco central faz o que ele tem que fazer, está de mãos atadas se a gente parar para pensar. Não fazer nada poderia ser visto pelo mercado interno e externo como um completo descaso da autoridade monetária e isso poderia destabilizar ainda mais o real frente ao dólar, por exemplo, entre outros efeitos. Então, ele fez o que entende-se a teoria econômica de que tem que fazer. Muito bem. Acredito que, talvez, fosse melhor discutir o que levou a gente chegar a esse estado de inflação tão alta quanto está. A reportagem que passou anteriormente comentou sobre o desajuste global. Concordo, mas existem desajustes internos que potencializaram e muito esses desajustes globais. Nós poderíamos estar com a inflação, mas não ao nível que está. E para o Banco Central só restou uma, infelizmente, única opção que foi essa. É. Eu gostaria, a gente está já se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas, assim, fica essa indagação, né? Esse desajuste global e o que mais que falta? Essas reformas, por exemplo, tributária, administrativa que não saem do papel? Com certeza e, além disso, alguns outros aspectos importantíssimos que, ao meu ver, essa discussão não está colocada na mesa, como a questão dos combustíveis, que parece que não há o desejo de tentar buscar uma alternativa. Essa, sim, esse, sim, é um cenário em que há alternativas, não há uma definição única do que fazer. Afinal, essa política da Petrobras, ela é recente, começou com o governo Temer. Então, existem cenários possíveis ou alternativos que poderiam acontecer. Outra questão, importante também, nesse aspecto, a questão energética, que todos estão sofrendo bastante com isso e eleva os custos. Não é possível que um país como o nosso passe pelo que passa por crises energéticas constantes, com abundância na matriz energética de recursos renováveis, com potencial fotovoltaico imenso, hidrelétrico imenso e a gente ainda passa pelo que passa. Então, isso também é quase que inacreditável do ponto de vista de muitos países. Então, veja como as coisas vão se formando e a bola de neve vai crescendo. E veja, não há nada de Banco Central nisso. Cadê o Banco Central aqui e a Selic? Não, são coisas estruturais nossas, entre essas outras reformas que já foram comentadas aqui, que poderiam auxiliar, sim. mas neste momento a gente tem dois grandes vilões ou vilãs da inflação. A energia é imitível. Então, a gente precisa pensar sobre isso. O que fazer a esse respeito? Enquanto não houver nenhuma política mais contundente sobre isso, a inflação vai estar sempre variando com alta volatilidade como está agora. E aí, olhar agora para o Banco Central e fazer cara feia, como eu faço, como muitos fazem, é fácil. Porém, do lado deles fica complicado porque talvez a única resposta seja não houve outra opção. E aí a gente entra novamente nesse ciclo perverso que a gente passa aqui no país. Professor Fábio, agradecer por sua participação aqui no Além da Pauta, colocar o programa sempre à sua disposição e, claro, aproveita e se despede dos nossos telespectadores e internautas também aqui de nós, não é, Sânia? Isso. Eu agradeço novamente o convite e também estou aqui sempre à disposição. É um prazer estar aqui. Realmente, é um momento muito complicado que a gente passa, mas é importantíssimo o ouvinte estar aqui aprendendo, discutindo, pesquise a respeito. É interessante que a gente comece a perceber as inúmeras variáveis que estão envolvidas nesse processo. É difícil? É. Mas a gente consegue compreender, sim. Não pense que a coisa é de outro nível, que a economia é muito complicada, que jamais é possível entender. não. Vamos estudar, vamos compreender as causas, porque pelo menos isso pode fazer com que a gente se torne eleitores melhores, críticos melhores com relação à condição do nosso próprio país. Então, busque a respeito, busque as causas, vamos tentar entender esses mecanismos, que isso é fundamental. Isso é um conhecimento que tem que ser básico para toda a sociedade. Então, eu saúdo o programa por sempre estar trazendo isso para a população. Obrigada mais uma vez. E o professor faz um chamamento importante, que é o aprender, aprender sobre a economia, aprender sobre política, porque são dois elementos que estão interligados e que mobilizam, que mobilizam toda a direção do país. Então, nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já já para continuar essa conversa com o outro entrevistado. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Novo Ensino Médio. É real. Agora a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. Prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. A qualidade da educação vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br.mec. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com Além da Pauta. E a gente vai abrir espaço agora para o jornalismo da TV Alesi. Vamos chamar a Valquíria Miron, que vai trazer os destaques de logo mais do Alesi Notícia. Oi, Val. Boa tarde. Boa tarde. A gente não combinou hoje, não vim de preto, igual vocês, né? Mas tudo bem. Amanhã, aliás, primeiro que a Alesi Notícia. A cor, né? Você combinou com a marca do Alesi Notícia. É. Tom Sonson. Não, tem que combinar com a marca, já que eu não estou combinando com as meninas, né? Perfeito, tá certo. Mas vamos lá, então. Boa tarde, Kátia Santana. Boa tarde, Sara Medeiros. Os nossos telespectadores e internautas. Daqui a pouco tem a Alesi Notícia. E vamos destacar o retorno das sessões da Assembleia Legislativa de Sergipe de forma mista. A medida foi anunciada pelo presidente interino da Casa, deputado Francisco Gualberto, como forma de combater a pandemia da Covid-19. Também vamos saber quais assuntos ganharam repercussão na sessão desta quarta-feira e ainda uma lei aprovada pela Alesi que dispensa o uso de máscaras para crianças com autismo. Estes e outros assuntos a gente acompanha daqui a pouquinho no Alesi Notícia, a partir das três e a logo após o Além da Pauta. Um beijo para vocês e a gente volta a se encontrar, meninas, na próxima terça-feira com a fé em Deus. Tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês, hein? Para nós, Malkyria. Obrigada. Beijo, beijo. E a gente continua aqui a nossa conversa agora recebendo o Breno Barreto, que é presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos e está lá em Itabaiana a propósito, né? Participando do SEALB e abriu uma brechinha aí na agenda para nos atender. Breno, muito prazer em recebê-lo aqui no Além da Pauta mais uma vez. Olá, meninas. É sempre um prazer também estar aqui próximo de vocês, trazendo informação e novidades para todo o comércio edifano e nesse momento, como você bem falou, em Itabaiana. Muito bem. E aí no SEALB, aliás, foi um grande evento, não é? Isso. Estamos aqui no evento ao vivo, né? No SEALB. É um evento que está sendo realizado pela FAES, a Federação da Agricultura do Estado do Sergipe, em co-realização com o SEBRAE do Sergipe. Então, esse evento é justamente ligado ao agro, para trazermos o que há de moderno, de última geração aqui para o agro e também trazendo os produtos e projetos do SEBRAE para o Sergipe. Aliás, um mercado extremamente importante para a economia, o agronegócio, não é? Breno, eu queria que a gente... A gente tem falado aí esses dias, antes de você ter acompanhado, sobre os impactos da inflação na renda do consumidor, na vida do consumidor como um todo. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que o comércio tem reagido a essas tais taxas de juros e essa inflação tão alta que estamos vivendo agora. Olha, já era esperado, porque o próprio governo federal vinha anunciando algumas medidas, não tão populares, mas para tentar equilibrar justamente a inflação, existem alguns indicadores que poderiam ter essa compensação ou sofrer a consequência, como é a questão da taxa SELIC para parametrizar os juros. Então, infelizmente, com quase cinco aumentos consecutivos da taxa SELIC, já passamos dos 10%, 10,75% na última reunião do Copom, onde a gente fica com bastante pressão, sem saber o que pode diretamente impactar, sabendo do aumento dos juros e, consequentemente, do dinheiro mais caro. Pois é, Breno. Pelo que a gente vem conversando aqui com os especialistas, desde a última terça-feira, o que a gente pôde compreender é que é uma estratégia do Banco Central, aumentar essas taxas dos juros para conter também o consumo, para diminuir o consumo da população e aí estabilizar a inflação, que é o que não está acontecendo. A inflação, mesmo com o consumo abalado, a inflação continua subindo. A minha pergunta é, o comércio já está sentindo na pele isso, esse freio no consumo da população? Olha, está, porém, em alguns setores mais. A estratégia adotada pelo Banco Central foi justamente para desincentivar o consumo, para tentar, como você bem falou, conter a alta da inflação. Então, não só é um conjunto de fatores que vem trazendo esse impacto para a economia, desde produtos de insumos da cesta básica, como combustível, e mais recentemente para a economia no comércio, a alta dos juros. Então, todo esse pacote de medidas é justamente para tentar equilibrar e onde não tem o desejo, onde tem o ambiente ideal, a população tende a não consumir, para justamente conter a alta da inflação. Breno, o comércio sofreu muito os efeitos da pandemia. Comércio fechado, economia desaquecida, sem consumo, enfim, uma loucura geral. E como retomou-se um pouco isso, aliás, digamos que normalizado, praticamente normalizado, apesar de ainda estarmos na pandemia, mas como é que o comércio tem reagido ou tem enfrentado as dificuldades impostas para essas taxas de juros, essas altas taxas de juros? Olha, se eu fizer uma pequena retrospectiva, desde o ano anterior, tivemos uma condição pelo governo federal, dos auxílios, onde tivemos justamente aquele auxílio emergencial que impulsionou a economia, nós passamos no primeiro ano impune. Porém, o que nos preocupa nesse momento ainda é a taxa de desemprego. Onde você não consegue ter um programa que ele tenha um período tão extenso, como é o auxílio, e hoje ele retomou, porém com um percentual, um valor menor, ele tende a ter a sua sustentabilidade para que não fique todo mundo sempre amparado ao auxílio, seja do governo federal, estadual ou municipal. A gente sabe que esses projetos são pontuais, para algumas classes, inclusive. Então, a intenção da gente é que a gente pense em como diminuir a base da pirâmide, que é o desemprego, e que se a gente conseguir diminuir essa base da pirâmide, que é o desemprego, diminuindo o desemprego, a gente consegue ter um consumo, e aí a gente tenta equilibrar justamente todo um contexto que o cenário mundial, com a pandemia, ele vem sofrendo. O Brasil não é uma ilha, a Europa vem sentindo, os Estados Unidos e Canadá também vêm sentindo, esse aumento da inflação, justamente por conta da pandemia, que impactou diretamente a toda a economia mundial. Em alguns setores, nós temos aqui a falta de alguns insumos, que isso acaba prejudicando ainda mais. Até porque, em alguns mercados, a China, onde teve o principal foco do coronavírus, ele era o fornecedor de vários insumos para as montadoras. No segmento de automóveis, nós estamos sentindo, desde o ano passado, justamente essa retração na produção, e isso tem impactado diretamente nas vendas. Se você não tem produto para oferecer, logicamente isso acaba elevando os preços, e acaba impactando negativamente no consumo. Aqui na Sealba, onde eu estou, eu venho conversando com alguns expositores, e eu percebo que para o agro, aqui para o Brasil e Sergipe, ele tem uma importância muito grande. Desde que ele seja gerador de emprego e renda, a importância do agro aqui em Sergipe, desde os últimos três anos, ela tem sido muito grande. Ainda está na hierarquia do comércio, com o primeiro gerador de emprego, comércio e serviço, e logo atrás está o agro junto com a construção civil. Então, ainda tem um peso muito grande. As revendedoras e montadoras nacionais aqui sentem essa dificuldade de ter insumo que tenha, desde o acessório, os implementos, até mesmo os equipamentos. Então, essa descontinuidade nos preocupa justamente porque existe uma demanda maior do que está tendo a sua produtividade. Você falou da questão do emprego. Há uma previsão aí dos analistas de que haja um crescimento, haja abertura de postos de trabalho, sobretudo no mercado, no comércio, bens e serviços e indústria. Mas, mesmo assim, essas aberturas não são suficientes para, digamos que, compensar a perda do emprego, que foi bem cruel nos dois últimos anos. Eu também acho, acredito muito, infelizmente, o governo está bem tentando fazer, desde algumas obras de reestruturação, como podemos citar aqui, a reestruturação das rodovias estaduais, onde, de fato, elas estavam bastante debilitadas, cerca de quase 5, 6 anos sem ter essa manutenção, acabou deixando mais frágil as condições das BRs. E isso, a infraestrutura pesa muito. Para escoar o milho aqui, a gente só consegue escoar ele por forma de rodoviário. Isso acaba encarecendo e também dificultando o escoamento, já que a produção de milho desse Egipto é bem destinada para Pernambuco, que é um dos nossos vizinhos. Então, eu acredito que toda a construção que favoreça, toda a condição que o Estado possa favorecer para facilitar ou diminuir essas dificuldades, ela deverá ter esse impacto positivo, inclusive, para a criação de emprego e renda, como é o caso do programa Avança Segipto, onde foi investido mais de um bilhão de reais na recuperação de obras de rodovias. Então, esse é um dos projetos que o governo do Estado tenta implementar, já com a dificuldade de ter em caixa o investimento do Tesouro, fazendo esse sacrifício, mas reinvestindo. Então, eu acredito que todo o contexto de que dê essa condição para o Estado poder produzir, já que o Estado não produz, mas quem produz, como o comércio de serviço e também o agro, possa ter essa condição mais favorável, isso aí contribui justamente para minimizar essa perda de emprego. Breno, você citou aí alguns programas do governo estadual, e minha pergunta é, que medidas e quais políticas públicas podem ser implementadas para que o setor do comércio, bens e serviços, passe de uma forma melhor por essa crise? Olha, nós tivemos um grande investimento aí em parceria, uma realização da Fé Comércio com o SEBRAE, e uma parceria da Prefeitura Municipal, e ficou muito evidente aqui o sucesso, que foi Natal Iluminado, onde houve justamente esse apoio, onde o ente cedeu o espaço, entrou com a logística, entrou com a limpeza, e que, de fato, tivemos um melhor período natalino para o comércio. Então, são eventos como esse, onde tivemos quase 47 dias de evento nas três praças centrais de Aracaju, onde o comércio pôde ter a volta da visita da família e ir levando para o centro comercial. Então, a possibilidade de criar essa condição é onde os entes, como a Fé Comércio, a CDL, a SESI, o SEBRAE, ela pode, de fato, contribuir. Então, eu acredito que programas como esse, similares, eu acredito que possa contribuir. Para o Estado, nós estamos com esse evento, um pouco distante de Aracaju, aqui em Itabaiana, onde a instituição FAESI e SEBRAE também estão realizando geração de emprego, a circulação, o turismo que é feito para cá, o comércio que é, de fato, utilizado aqui na feira. Esperamos uma circulação de cerca de 50 milhões no consumo da feira. Toda a estrutura e a infraestrutura ao redor, ela tem esse impacto positivo de alimentação, de hospedagem. Então, eu acredito que todos esses dois exemplos que eu dei são as condições mais favoráveis para poder contribuir, atrair o investidor, ter a condição de gerar emprego, gerar renda, para que o Estado exagire. Parceria público-privado, né, Kátia? Aliás, é uma necessidade, né? Mais do que nunca é necessidade ter parceria público-privada, porque tira do Estado algumas responsabilidades que não compensam para o Estado manter. Estradas, por exemplo, é uma delas. Não dá para o Estado ficar fazendo o tempo inteiro o recapeamento, recapeamento, e colocando dinheiro, na verdade, joga-se dinheiro, porque você faz o recapeamento hoje, como há uma carga enorme de veículos passando, então acaba destruindo no dia seguinte, você vai, faz de novo. Então, a parceria com a empresa que faça isso, que dê manutenção e que cobre por um pedágio, é muito mais saudável, é muito mais tranquilo para os cofres públicos. E, claro, porque aí sobra dinheiro para investimentos em custeio, em coisas mais importantes para a sociedade, né, Breno? Eu acredito que dentro desse modelo que você trouxe, que temos aqui um exemplo vizinho, na Bahia, onde temos um pedágio, podemos também falar de Sergipe, uma realidade, que é o centro de convenções, que é uma PP. Então, onde o Estado cedeu um centro de convenções, saiu da obrigatoriedade de estar dando a manutenção, fizeram justamente esse edital, onde foi apresentada as condições, e uma empresa foi vencedora. Agora é com a empresa que venda e que tome conta desse equipamento e deverá, inclusive, trazer receitas para o nosso Estado. Perfeito. Acho que esse é o caminho. Aliás, mais do que nunca, esse é o caminho. Até porque o Estado precisa faturar, né, para gerar emprego, para gerar renda, para fazer com que a economia seja aquecida de alguma forma. A minha pergunta, falando em economia, os empresários do comércio tiveram um baque enorme na pandemia, todo mundo sabe disso, não recuperaram ainda isso. E o crédito para ampliação do negócio, para retomada do negócio, tem de alguma forma sido facilitado? Olha, o crédito, ele é muito relativo. Os bancos, as instituições financeiras, elas têm por vida as suas grades, seus financiamentos, seus produtos. Porém, às vezes, quem quer pegar não tem a condição. Sabemos, como você bem falou, que a pandemia fragilizou a economia como um todo. e a condição para que quem quer seja tomar o dinheiro, ele não tem. Então, é muito difícil você tentar ter os dois pontos, onde quem quer emprestar e quem quer tomar, eles se encontrem. Então, essa é a grande dificuldade de fazer, de fato, a economia girar. As linhas de crédito, elas estão abertas. Então, eu acredito que, diante de uma condição de que tenha uma flexibilidade, diante de um banco central, que é o órgão regulamentador, que tem uma facilidade, tem um entendimento, que diante de uma pandemia, alguns indicadores poderiam ser facilitados dentro da regra, eu acredito que poderia ajudar e bastante quem fosse tomar, para tirar desse pouco a economia brasileira. Breno, como é que você tem percebido a confiança dos empresários nesse momento? Olha, a confiança, ela teve seu auge agora em meados de dezembro. Existe uma pesquisa, onde aponta que quase 19% dos empresários, eles demonstraram confiança, maior do que o ano anterior. O que eu entendo é que, diante de um novo fato, como é esse que estamos passando, da possibilidade da Omicron se arrastrar e voltar para uma terceira ou quarta onda, isso nos dá um banho de água fria. Tivemos a mudança dos comitês técnicos científicos na última segunda-feira, onde, de fato, foram voltar algumas restrições, principalmente para alguns eventos abertos e alguns modelos no quantitativo para o fechado. Isso daí mexe com toda a economia. Um setor que foi bastante impactado na pandemia foram os setores de evento. Eu acredito que dá para a gente conseguir equilibrar, nem tanto, nem tão pouco, mas que a gente tenha responsabilidade. Não só quem está realizando o evento, mas também quem está participando do evento. Eu estou aqui no Céu Alba, dentro de um evento, de uma feira ao ar livre, onde a gente tem, justamente, as condições sanitárias necessárias, o uso de máscara, que eu estou aqui, totem de álcool em gel, é um espaço aberto. Então, isso dá uma condição para que a gente consiga fazer o evento com segurança. Então, eu acho que esse equilíbrio é fundamental para que a sensação de quem está na feira, para quem está circulando, quem está expondo, ela tenha essa condição de realizar o evento. Então, eu acredito que toda essa sensibilidade, ela tem que ser discutida, como é muito bem feito no Comitê Técnico-Científico. E que, se eu não me engano, hoje à tarde, agora, tem mais uma reunião do Comitê, se eu não me engano. Inclusive, hoje tem mais uma reunião para avaliar mais uma vez o cenário. Me confirme se não é isso, né? Tem mais uma reunião hoje, né? Deve estar, inclusive, iniciando agora. Eu não tenho bem certeza também, Sara, se é hoje, mas tinha programado justamente antes do Carnaval, a segunda reunião. E justamente para que seja avaliado o número de quadros de óbitos, se evoluiu ou não, os dias internados. Então, todos esses fatores, eles ajudam as melhores tomadas de decisão. Nem sempre pode ser a mais acertada ou a necessária para que todos, contemple a todos. Eu acho que a gente também tem um pouco de bom senso, entendermos um pouco da situação, se colocar na situação de cada um e ter tentado ter a condição de fazer o seu direito de ir e vir, mas respeitando também o direito dos demais. A autorresponsabilidade, né? Breno, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no Além da Pauta. Chegamos ao final do nosso programa de uma forma muito explicativa. Deixar o espaço em aberto, rapidinho, para vocês se despedirem de nós, os nossos telespectadores. Obrigado, Sara. Eu queria agradecer o espaço, mais uma vez, de vocês da LESC, e fazer um convite aqui para quem ainda não teve aqui no evento Cé Alba. É um evento realizado pela FAES, a Federação da Agricultura do Estado de Sergipe, em correalização com o SEBRAE. Aproveitem, amanhã será a abertura oficial com todas as autoridades. Aproveitem, ainda temos a sexta e o sábado para poder aproveitar. Quem é do agro, venha, que tem palestras, informações importantes para você. E quem não for do agro, venha visitar, venha conhecer um pouco mais dos produtos do SEBRAE. Nós temos diversos produtos, não só para os pequenos e microempresários, mas também, como eu falei, para a agricultura familiar e que possa, de fato, tentar contribuir com toda a melhoria do comércio sábado. Breno, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Ótimo evento e bons negócios aí em Itabaiana. Verdade. E que outros eventos como esse venham porque são importantes para o Estado, né? É, com certeza. Esse evento, inclusive, tem uma previsão de movimentar 50 milhões de reais em negócios. É algo vultuoso e que gera emprego, gera uma série, uma cadeia que se beneficia e impostos para o Estado e tudo mais. Sim, é um bom fôlego. Chegamos ao fim do programa por hoje. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais programa, sempre com um tema que interessa muito a você, assim como a nós também. Então, para nós, é fim de reta hoje. Terça-feira tem mais. Estamos de volta às 12h30 da tarde, mas antes, só lembrando que você pode continuar conosco. Coladinho aí nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube também, porque a programação está toda lá no YouTube. Pega esse QR Code que está aparecendo aí no canto da sua tela, já aponta a câmera do seu celular e vai desfrutar da nossa programação. Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.